É o seguinte, eu vou, essa arte, essa arte com os técnicos, dos dois, das duas comissões, das duas comissões, é, tudo bem, vai, mas ele não tem culpa de nada. Então, são 13 jogos do Antônio Oliveira, mais 3 jogos do Rafael, são 16, 24 jogos, certo? Não é isso? Sim. 16 com 8, 16 com 4, 20, mais 4, 24, certo? 24 jogos. Olha o número de vitória deles. 1, 1 e 2. Nossa. Caiu ou não? 4. Tira aí, bota aí no coiso, gente. Meu Deus. Deixa eu quebrar isso aí, isso, pô. Para as pessoas que estão nos bares, nas padarias, vocês todos, a padaria do Português, a padaria, todas as padarias, vocês todos aí, ó, estamos juntos misturando. Aí, você tem 6 empates do Antônio Oliveira e 4 empates do Ramon Dias. Aí, você tem 6 derrotas do Antônio Oliveira, 2 do Rafael e 2 do Ramon Dias. São 6, 2, 8, 10 derrotas. Aí, gols marcados. 9 de 1, 3 de 1 e 8. 8, 11, 20 gols. Está certo? Não sei se são 20. São 20, né? Eu sou bom de matemática. Terceiro pior ataque. Aí, você pegou, sofrido. 15. Tomou Antônio Oliveira. 8. Tomou 15, 23, 30. Está certo, 30? Isso. 30, né? Salta de menos 10. Caiu ou não caiu, Veloso? Já caiu. Aí, Curitianada. Aí, torcida organizada. Aí, vocês todos, eles já derrubaram o Corinthians para a Série B. Para mim, já caiu. E esses jogos que faltam, são confrontos contra os times que estão lá na ponta da tabela, né? Tem que pegar o Bahia, tem que pegar o Palmeiras, tem que pegar o Flamengo, tem que pegar o Botafogo. Então, assim, são jogos complicados e que o Corinthians não vem vencendo. Adversários que estão na parte de cima da tabela, só ganhou do Bahia, né? Lá. Mas não vem vencendo esses jogos. Então, assim, a perspectiva é que o Corinthians sofra muito. Sofra muito até o final. Veloso, Veloso, numericamente, não tem como fazer 25 pontos. E olhando a classificação, o Corinthians é o que tem ali, os 22 pontos, mas o Fluminense, o Prisciúma, o Inter, tem tudo jogos a mais para fazer. Então, fala para mim, como é que o Corinthians ganha 23 pontos em 14 jogos? É difícil. Para fazer 45? É impossível. Nem o Palmeiras ganha, eu acho. Teria que ser um outro Corinthians. Não. Teria que ter que mudar, mudar. Vamos lá. Você acha que o Botafogo ganha em 14 jogos, 8? O Palmeiras tem que fazer, o Palmeiras, o Botafogo, esses filmes da ponta, tem que fazer pelo menos 28 pontos para continuar na briga. Não, acabei, agora que eu vi aqui, que a gente não mostrou, vou mostrar para vocês, vem aqui. Tem 8 jogos em casa, não é? A conta que eu faço é essa, Veloso. Você entendeu? Vamos lá. O Internacional faz esse tipo de pontuação, 25 pontos. Quem que faz 25 pontos faltando 14 jogos? Só os times da ponta. Não é? Tipo Flamengo, Botafogo, Palmeiras. Só. Só. Acho que nem o Fortaleza. Nem o Fortaleza faz. Nem o Fortaleza. E olha lá. Nem o Fortaleza faz 25 pontos. Gente, já caiu. É que os caras não querem falar. Mas eu falo. Porque eu estou aqui para falar para a Band e para você. Um time que tem 14 jogos, joga 8 em casa. Certo? Se ele ganhar os 8, se ele ganhar os 8, que não vai ganhar, 24 pontos. Com 22? 46. 46. Está livre. Não cai. Certo? Certo. 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pode perder os 6 em fora. Está tudo certo. Mas não é essa a conta. Um time que não ganha com 3 comissões, ou com 2 e com um auxiliar, você tem 24 jogos e eu ganhei só 4. Você não quita. Só ganhou 2 jogos. É, não é fácil. Quando você acha que não vai cair, você aí, torcedor, vocês da imprensa, é que muita gente tem medo de falar. Já caiu. E o fato novo que aconteceu, que foi a chegada do Thales Magno, também se machucou. O quê? O Thales. O Thales que foi o fato novo. E a esperança está no Hector Hernandes. Entrou, fazendo gols. Não, porque sabe como que as pessoas falam que o Corinthians não vai cair? Todo mundo, toda a mídia, todo mundo, a pontuação. Então o Corinthians tem 14 jogos, certo? 14 jogos. Tem 30, 4 vezes 3, 2, tem 42 pontos. Isso. Certo? O cara fala, não, mas tem 42 pontos ainda para disputar. Não ganha 15. Não ganha 15 pontos dos 42. Já caiu Augusto Melo, André Sanches, Duílio. Vocês derrubaram o Corinthians. Coloca a fala de quem, hein, Cascão? Que Ramon. Não, 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 não. Não, bota o gol, então. Bota outro. Esse cara não, cara. Bota outra coisa. Não tem outra coisa aí que você pode apertar aí o botão? Bota o Bogonarrado. Esse cara não. Bota o gol do Pikachu, do Fortaleza. Que Ramon Dias, o quê? Só mentira de treinador, rapaz.